Conhecida há séculos como a cidade dos estudantes, Coimbra localiza-se no centro litoral de Portugal. Atravessada pelo rio Mondego, a cidade oferece tradição, história e modernidade. Em Coimbra respira-se a tradição académica. Existe a surpresa de uma serenata à chuva e ao sol, de dia ou de noite. As capas de estudante não chegam para abraçar as histórias e, sobretudo, a saudade, para quem deixa a cidade. Este cenário de tradição e experiência no ensino abraça o Instituto Politécnico de Coimbra, uma das maiores e mais importantes instituições de ensino superior público em Portugal. A sua oferta formativa passa por cursos de primeiro e segundo ciclo, licenciaturas, mestrados e pós-graduações e conta com uma equipa superior a 600 professores e 300 funcionários ao serviço de mais de 10 mil estudantes, números que não param de crescer. O Instituto Politécnico de Coimbra abrange a maioria das áreas de formação, tais como educação, engenharia, gestão, contabilidade, saúde, agricultura e ambiente, artes, turismo, comunicação e marketing, conseguindo elevados índices de empregabilidade. Esta oferta formativa está distribuída por seis unidades de ensino. A Escola Superior de Tecnologia da Saúde, a Escola Superior de Educação, o Instituto Superior de Engenharia, a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração. Os serviços de ação social do IPC são já uma referência. Com a missão de promover o acesso e o sucesso de todos os estudantes, disponibiliza serviços de saúde, bolsas de estudo, residências, cantinas e atividades desportivas. A aposta na internacionalização e a promoção da multiculturalidade que caracterizam o IPC consolidam-se com a criação do consórcio Erasmus Centro, o primeiro consórcio Erasmus regional criado em Portugal que abrange toda a região centro do país. Esta nova rede de oportunidades contribui para facilitar a mobilidade e o acesso a estágios profissionais em toda a Europa e fortalecer a ligação com o mercado de trabalho. O Instituto Politécnico de Coimbra oferece um ensino especializado e aposta na valorização humana dos futuros profissionais. Instituto Politécnico de Coimbra. O futuro construído hoje.